Principal jogador do Santos Futebol Clube na temporada, o atacante Bruno Henrique vem se destacando com seus gols e começa a chamar a atenção de outros clubes. Segundo informações do portal Fox Futebol, Bruno Henrique é o grande alvo do Palmeiras que teria o aporte financeiro da Crefisa a sua patrocinadora para encaminhar uma quantia que gira na casa dos R$ 20 milhões para tentar tirar o atacante da Vila Belmiro, o empresário de Bruno Henrique, confirmou que o jogador tem propostas do Brasil e do exterior, mas que não pretende deixar o Santos antes do final do seu contrato. O jogador é um dos desejos da Crefisa e novidades podem acontecer ao final da temporada. Bruno Henrique é um dos artilheiros do Santos Futebol Clube na temporada. Música 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 Música